As indústrias Hammer estão reportando Eu tenho uma pena pra eles Essas pessoas estão em perigo Nós temos que tirá-las daqui O que vocês acham disso, hein? Você teve uma fé em mim, por favor Eu tentei, nós destruímos a sua casa Ele trabalha com o Vanco Vanco está vivo? Hã? Vamos lá Onde ele está? O quê? Onde está o Vanco? Quem? Me fala Legal, o que você veio fazer aqui, hein? Armada Foi você? Não, eu não estou fazendo isso Não sou eu não, Tony Eu não consigo me mover Estou travado Estou travado Tony, sai daqui O sistema todo foi comprometido Vamos lá pra fora Lançar Não 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 Jard Haguei Preciso controlar ele Sim, sim Oi Oi, eu estou travado Tem um alvo na mira E qual é? É você Como estamos indo? Reinicialização remota sem sucesso Desativado Desativado Tem um alvo na mira Mas tem de vir Tem um alvo na mira A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ah, sim, por favor. Parece ser um menino legal. Aposto que tem muitos amigos. Três, mas o meu irmão é o meu melhor amigo. E onde ele está? Na cama, doente. Eu aposto que consigo animá-lo. Vou dar um balão pra ele. Quer um balão também, George? Eu não posso aceitar presentes de estranhos. Ah, eu sou Pennywise. O Palhaço Pansarino. Pennywise? Sim, este é o George. George? Este é o Pennywise. Agora não somos mais estranhos. Somos. Está sentindo o cheiro do circo, George? Tem amendoim. Algodão doce. Cachorro quente. E... Pipoca? Pipoca! É o que você gosta mais? Aham. Ah, eu também. Porque elas explodem. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Pop, pop. Eu acho que eu tenho que ir agora. E vai sem o seu barco. Não vai querer perdê-lo, George. O Bill vai matar você. Aqui. Pega ele. Pega, George. Aproxime-se. Venha se transformar. Venha flutuar. Você vai rir. Vai chorar. Vai vibrar. Vai morrer. Apresentando Pennywise. O palhaço dançarino. Ah, eu sou o Pennywise. O palhaço dançarino. Eu vou levar ele. Vou levar todos vocês. Vou devorar a sua carne enquanto me alimento do seu medo. Ou vocês podem ir. E eu levo ele. Só ele. E vou poder ter meu longo descanso. E vocês. Vocês todos vão poder crescer. E prosperar. E levar uma vida feliz. Até que a idade os leve de novo pra debaixo da terra. A gente vai se tornar consciente. Até que amanhã. Não, nem mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos alem knew. Olá pessoal, de maneira rápida, para não atrapalhar o cronograma, nós somos o grupo que vocês viram aqui no vídeo, Cosplayer Classe A, com o próprio nome que vocês viram, alguns pegaram os cartõezinhos conosco, hoje a gente já está sem, já até acabaram, mas é só acessar pelas redes sociais, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, que vocês tenham contato conosco, ok? Cosplayer Classe A. Obrigada. 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 Obrigada.